Calandrão, marrento, monstrão, na contramão, papai do cifrão Nota em cima de nota, elas tão na bota, no mó atração Jogo de pede ou ganha, na lábia tem manha, outra aquisição Bandida, mente, larapa, somente no rápido for revirada Tipo um setinho, um avançado, um quesito, um mágico, fração de pescada A mente pro do dinheiro de exemplo, tá tendo a maior Pra quem já passou veneno, tá mais que provado, quem manda o cifrão Malandro, marrento, monstrão, na contramão, papai do cifrão Nota em cima de nota, elas tão na bota, no mó atração Jogo de pede ou ganha, na lábia tem manha Negou atenção e se deu mal Viu que o papai é mil grau e se perdeu no final Era papo de resumir ela se achando atal Foi tipo um golpe fatal, um descaço anormal Provou do seu próprio veneno e se apegou no rival Pra mim tá sendo legal, tu me achava sensal Trombou de jeta, foi na seta que a tua mente deu pau Formou um pane geral, quando ela virou no grau Quebrou o pescoço, beijou o ombro e fudeu a se bicar E a sua mente é mil grau, e a minha lábia é fatal Entrou no subconsciente, sua mente é meu quintal Meu hábito natural, foi sua escolha fatal Um sonho na palma da mão, ter meu bem material Negou, 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 negou Atenção e se deu mal Segura emoção, coração, calmo Love é ilusão, brisa não, amor Antes negava atenção e hoje a intenção Intencionada no cifrão, só que mudão Tirou, tirou, hoje tu chora, liga e implora Querendo atenção, que o bom mais demora Deita e role, come na minha mão Irmão, 4M em ação, zona norte, firmeza então Só moleque louco, tá firmão na diversão Vai, segura emoção, coração, calmo Love é ilusão, brisa não, amor Antes negava atenção e hoje a Intencionada no cifrão, só que mudão Tirou, tirou, hoje tu chora, liga e implora Querendo atenção, que o bom mais demora Deita e role, come na minha mão Irmão, 4M em ação, zona norte, firmeza então Só moleque louco, tá firmão na... Ai, 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 mamãe não tem mais jeito Pros coxinha eu sou suspeito Pras bandida eu fui eleito Mas mais do ocasião, ai, ninguém é perfeito Eu já nasci desse jeito, não Convém, desacerto, pelas causas depressão Dinheiro, dinheiro, é o que as infetas querem Meu saldo financeiro, alegra com a rouca é mulher Vai, chapa de fumaça, mas passa na B pra mim Puxa, prende e passa que a maconha é do Goldin E hoje eu não quero você Enjoei do seu Nike Vou sotear pro rolê Outras no meu WhatsApp Putais dizem que sou diferente Melhor que igual a todos Tanta coisa que falam da gente Meu sucesso que engorda o teu olho Humildade e fé é no meu caminho pra vencer Dinheiro e mulher, tu planta pra depois colher Frio e cálculo lisa, liso, calmo e quieto Sangue de santa está, menino moderno Humildade e fé no meu caminho pra vencer Dinheiro e mulher, tu planta pra depois colher Tu planta pra depois colher Tu planta pra depois colher E o ronco da meiota Faz o coração dela acelerar Pede pra dar uma volta E nota que a vizinhança parou pra olhar Tão novo e já pilota Hum, eu quero ver pegar Da red pro jota Não é difícil nos localizar Só mandra aqui no toque Hum, 110 do nanote E os menor contou forte E multiplicou os malote Quem tem Deus não tem sorte Ele me livre e me guia da morte Das fugas de meiota E dos pinotes de ronete Samadão chegou, fim de semana na quebrada Só dá um estralô e a 24 canalata Ai, de quebrada tá uma uva É só cotada na uva Rafa, meiota, flaca e a bula da garupa Ai, que nós tumultua No sol ou na lua Ai, treinador, desabilitador Só grau, corte e fu Ai, que nós tumultua No sol ou na lua Ai, treinador, desabilitador É grau de lado e fuga Que nós tumultua Que nós tumultua Ai E o sucesso vem sem pressa Batalhando se conquista Aperta um, desestressa Os 4M na pista Vida louca também ama E eu tô gamado no cifrão Eu sei que as bandida gama Os menor da contramão Ai